Na sessão desta terça-feira, dia 7 de novembro, o deputado Antídio Lunelli ocupou a tribuna para criticar o que ele chama de fome arrecadatória do governo federal. As notícias apontam que o governo federal pode aumentar a alíquota padrão do futuro imposto sobre o valor agregado em 0,5%, sem ele nem ter sido criado ainda. Desta forma, a faixa de cobrança, que deveria oscilar entre 25% e 27%, o que já é um absurdo, deve chegar a 27,5%. Com a afirmação feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Brasil passará a ter o maior imposto do mundo. O que nos resta é pedir o bom senso dos senadores, que vão apreciar a reforma tributária, porque, se depender do governo federal, o Brasil vai sofrer um novo retrocesso e todos nós, empresários, trabalhadores, agricultores, servidores, teremos que arcar com as consequências. O deputado Emerson Stein comemorou avanços na área da saúde em Santa Catarina. Passamos de mais de 101 mil cirurgias eletivas realizadas pela Secretaria de Saúde do Estado, pelos hospitais catarinenses, pelas equipes da saúde, deputado Antídio, onde nos deixa muito felizes que pessoas que estavam há anos na fila de espera ou cirurgia que esperavam aí há muito tempo, principalmente na área oncológica. Na oncologia, isso aqui realmente nos deixa muito felizes. E isso também vale a pena, pelo trabalho realizado dos deputados, deputado Lima, onde foi o pedido dos deputados, desde o início desse mandato, que nós conseguimos tirar as pessoas que esperavam por uma cirurgia oncológica que permitiu um aumento de 23% no número de cirurgias realizadas entre os meses de janeiro a outubro de 2022 e 2023, totalizando mais de 12 mil cirurgias de procedimentos realizadas neste ano. O deputado Sargento Lima defendeu a Polícia Militar de Itajaí, acusada de espancar e expulsar um grupo de moradores de rua da cidade. A Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, ela trabalha muito, porque ela tem uma característica, ela trabalha no erro de todas as demais instituições. Ou seja, quando todo mundo errou, quando todo mundo deixou de fazer o seu trabalho, quando todo mundo deixou de fazer aquilo que é pago para fazer, aí a Polícia Militar começa a trabalhar. Somente nestas oportunidades que a Polícia trabalha. E como a Polícia Militar trabalha? Porque nunca erraram como se erra hoje. Prepara a Polícia Militar, vocês vão trabalhar e muito mais. E só trabalha quem está presente, só erra quem está presente, só acerta quem está presente. O ausente nada faz. E se a Polícia Militar está errando muito, é porque ela está trabalhando muito. Já o deputado Edilson Massoco criticou o governo federal. Governo Lula bloqueia 3,8 bilhões de orçamento e corta e atinge os hospitais. Lula corta 452 milhões na saúde. Governo do PT é sem, sem educação. Lula retira e corta mais de 333 milhões de reais na educação dos brasileiros. O governo do PT é sem segurança. Lula corta 708 milhões, deputado Emerson, de verba da segurança pública. Hoje já ultrapassa as 730 mil empresas que fecharam o nosso país. Contas do governo Lula têm rombo de 93 bilhões de reais até o presente momento. Os deputados Napoleão Bernardes e Fabiano Dalluz abordaram o corte no orçamento do Estado para a manutenção das barragens de contenção de cheias instaladas no Alto Vale do Itajaí. No exato momento em que mais de um mês a enchente continua acontecendo, o que nós percebemos no orçamento do Estado de Santa Catarina, na persa orçamentária, na lei orçamentária. 42 milhões de reais foi o orçamento previsto no orçamento de 2023 para tudo o que diga respeito ao sistema de proteção de enchentes no que diz respeito às barragens. 42 milhões de reais foram previstos no orçamento de 2023. O que a lógica e a racionalidade indicam é que o que a gente imaginaria como proposta para o orçamento de 2024. No mínimo o valor de 2023 mais a inflação. Eu só posso acreditar num erro de redação. O orçamento reduzido pela metade, pela metade, deputado Maurício. Isso não pode ser verdadeiro. Isso seria um crime com a comunidade do Vale do Itajaí. São mais de um milhão de pessoas. Seria um escarne, um deboche. Nós não podemos aceitar. O que nós fizemos foi uma emenda na lei orçamentária no item reforma, melhoria e ampliação das barragens que, de 21 milhões, caiu para 9 milhões e 300, nós estamos acrescentando neste item mais 25 milhões. Então, vai passar para 34 milhões e, com isso, nós voltaremos a ter o orçamento das barragens no ano que vem no mesmo patamar de valores desse ano, em torno de 45 a 46 milhões. Então, quero pedir para os colegas deputados para que nos ajudem, porque esse é o momento agora que tem que avaliar toda a situação das barragens, qual é o estado em que elas estão, porque algumas não tinham operado na sua capacidade máxima, foram construídas há muito tempo e agora elas operaram na capacidade máxima, inclusive transbordaram. Então, tem que fazer essa avaliação e não fazer a avaliação, é possível que se aponte que vai precisar de mais recursos para reestruturar essas barragens. E isso nos preocupa quando o governo manda o orçamento com 48,76% a menos do que esse ano para ser investido nas barragens no ano que vem. Já o deputado Neody Sareta criticou as condições de trânsito na BR-153, no trecho entre Irani e Porto União, que ficou destruído com a chuva intensa nas últimas semanas. O primeiro momento foi todo ele interditado em função de rachaduras na pista e preocupação e precaução dos órgãos e agora tem lá uma estrada de chão batido, pelo menos está podendo passar o trânsito, mas são sete quilômetros de chão batido com uma grande dificuldade dos carros, especialmente os caminhões, cruzarem. Então, fiz inclusive uma proposição a qual peço o apoio de todos os senhores deputados, no sentido de que o DENIT possa fazer uma operação realmente emergencial, urgentíssima lá, para corrigir aquele problema, talvez ali provisoriamente, abrindo um desvio mais curto ali, para que a gente possa resolver uma preocupação grande, como eu disse, são cerca de sete quilômetros de chão batido e quando se trata de veículos pequenos, até consegue transitar tranquilamente, mas caminhões ontem, inclusive se tem narrativa de que mais de uma hora ficou ali parado, um caminhão também teve problema de andar. Então, peço, senhor presidente, fiz isso por escrito também, e que o DENIT possa ver de forma urgente, urgentíssima, a solução dessa questão lá da 153, na altura ali de Vagem Bonita, da entrada da Campina da Alegria. O deputado Sérgio Guimarães criticou a Prefeitura de Laguna, que teria comprado por 1 milhão e 200 mil reais, 2 mil kits de odontologia para crianças. De acordo com ele, a situação se repetiu em outros municípios do Estado. Aqui nós temos uma escovinha de dente, que deve custar aí no mercado 3, 4 reais, um chaveirinho, essa bolsinha. Vamos somando aí comigo, deputado, vamos somando. Dois livrinhos, 10 reais cada um, e uma pasta de dente, 5 pila, vencida, vencida. E mais essa bolsinha. Pasmem, sabe quanto a Prefeitura de Laguna pagou nesses kits? 600 reais. A Prefeitura de Laguna comprou 2 mil kits para entregar para as criancinhas ao preço de 600 reais. 1 milhão e 200. São os dentinhos de ouro. Só que não para por aí. Nós fizemos um levantamento e descobrimos que essa mesma empresa vendeu para mais 11 cidades de Santa Catarina. Tudo já foi levado para o Ministério Público, para a Polícia Civil. Por quê? Em 10 ou 12 cidades de Santa Catarina, as criancinhas têm dentinhos de ouro. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.